E vamos conferir o discurso da acadêmica, a professora, a doutora em literatura da PUC. Ela vai hoje tomar posse. E com uma chuva, ela vai ter muita sorte, porque quando chove assim, num evento granjoso como esse aqui no Rio de Janeiro, eu estou muito emocionada. E também estou muito feliz, porque ela está ocupando a cadeira número 8, que foi do nosso inesquecível, saudoso Antônio Linto, que está lá no céu. Aqui, na Casa de Machado de Assis. Bem amigos, webs e espectadores, um Brasil melhor se faz com arte, cultura, livros e academia brasileira de letras. A Casa de Machado de Assis é uma casa que está em defesa de todas as formas de artes e principalmente a literatura, a língua portuguesa. Vamos entrar e vamos conferir esse evento maravilhoso. Apesar da chuva, a chuva está atrapalhando um pouquinho, mas o importante é que todos estão aqui prestigiando a doutora Cleonice Berardinelli. Mas a gente vai fazer toda a cobertura e vai mostrar cada detalhe da posse da doutora Cleonice Berardinelli, que vai enriquecer cada vez mais a Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis. E daqui a pouco vai ter uma foto oficial com os acadêmicos. Vamos dar uma circulada. Lembre-se, um Brasil melhor se faz com cultura, com literatura, aqui na Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis. E nós vamos contar tudo para vocês com detalhes. O discurso da professora, da doutora Cleonice Berardinelli, que está tomando posse hoje. Está ocupando a cadeira de número 8, a vaga que pertenceu ao acadêmico Antônio Alinto. Vamos conferir com detalhes. Vem comigo, as pessoas estão chegando apesar da chuva. Daqui a pouquinho, todos os acadêmicos vão sentar aqui. E vai ter uma foto oficial. E depois, nós vamos ouvir o discurso da acadêmica, que vai tomar posse no Teatro Petit Trianon. E é um salão nobre aqui da Academia Brasileira de Letras, onde diante de todos os acadêmicos, a doutora Cleonice Berardinelli vai tomar posse, vai ler o discurso dela, vai ocupar a sua cadeira, vai ganhar o cordão de acadêmica. Enfim, vai ser realmente muito especial, porque é um momento muito importante. 93 anos, com 65 anos, dedicado à literatura. Literatura da professora Cleonice Berardinelli. Ela dá aula até hoje ainda na PUC. E isso, é maravilhoso. Vamos dar mais uma circulada. Está chovendo, está quente, mas a gente está aqui, fazendo essa cobertura e levando essa informação tão preciosa aí para a sua telinha do seu computador. Vamos dar mais uma desfilada e vamos conversar com alguns acadêmicos. Olha quando você está acompanhando. Você vai sentar? Olha. Não, não, não. Vamos entrar. Isso, meu irmão. Muito bom. Muito bem. Olá amigos, webs e espectadores, chove muito aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui na Casa de Machado de Assis e nós estamos aqui conferindo e prestigiando a posse da doutora Cleonice Bregneri para a vaga de número 8. Está tomando posse hoje, a acadêmica é eleita. E a gente vai conversar com os acadêmicos, com seus queridos confrades, os amigos aqui da Casa de Machado de Assis. Vamos lá? Vamos ter uma conversa aqui agora com Celso Laffer. Tudo bem, acadêmico? Me diga uma coisa, a Academia Brasileira de Letras se enriquece um pouco mais com uma professora de literatura, né, que é a doutora Cleonice? Olha, sem dúvida, a professora Cleonice é uma figura extremamente representativa do papel dos estudos literários. A obra dela, seja no que diz respeito a Camões, seja no que diz respeito a Fernando Pessoa, são paradigmas de excelência que todos nós admiramos. Então, creio que a presença dela, por tudo aquilo que ela representa, pelo trabalho pedagógico, pela pesquisa, pelo estudo, é uma grande contribuição à academia e aos estudos da língua e da literatura. Então, a Academia Brasileira de Letras fica enriquecida com uma professora de literatura que há 65 anos se dedica à arte de escrever. Sem dúvida nenhuma e que, além do mais, é por esta juventude maravilhosa que ela tem. Exato, 94 ela vai fazer. Eu não vou dizer nada porque ela é capaz de me gostar. Mas, em todo caso, nessa plenitude jovem, ela trará também esse espírito de trabalho, de dedicação. Mas isso é precioso, o acadêmico. Sem dúvida nenhuma, é altamente precioso. E é um componente a mais, porque uma das virtudes da academia é o convívio, é a oportunidade de se estar junto, de conversar. Então, também nesse sentido, não só pela obra, mas pela pessoa, a presença dela será uma contribuição muito significativa. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a doutora Cleonice Beradinelli, a nossa nova acadêmica. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Bem, amigos, webs e espectadores, vamos conversar com todos os acadêmicos aqui da Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis. E aqui vamos conversar agora com o Ledo Ivo, esse acadêmico maravilhoso. Com licença, olá, acadêmico. Uma palavrinha? Vamos ter uma conversa aqui agora com o Celso Laffer. Tudo bem, acadêmico? Me diga uma coisa, a Academia Brasileira de Letras se enriquece um pouco mais com uma professora de literatura, né? Que é a doutora Cleonice. Olha, sem dúvida, a professora Cleonice é uma figura extremamente representativa do papel dos estudos literários. A obra dela, seja no que diz respeito a Camões, seja no que diz respeito a Fernando Pessoa, são paradigmas de excelência que todos nós admiramos. Então, creio que a presença dela, por tudo aquilo que ela representa, pelo trabalho pedagógico, pela pesquisa, pelo estudo, é uma grande contribuição à Academia e aos estudos da língua e da literatura. A Academia Brasileira de Letras fica enriquecida com uma professora de literatura que há 65 anos e dedica à arte de escrever. Sem dúvida nenhuma e que, além do mais, é por esta juventude maravilhosa que ela tem. Exato, 94 ela vai fazer. Eu não vou dizer nada porque ela é capaz de me gostar. Mas, em todo caso, nessa plenitude jovem, ela trará também este espírito de trabalho, de dedicação. Mas isso é precioso, acadêmico. Sem dúvida nenhuma, é altamente precioso e é um componente a mais, porque uma das virtudes da Academia é o convívio, é a oportunidade de se estar junto, de conversar. Então, também nesse sentido, não só pela obra, mas pela pessoa, a presença dela será uma contribuição muito significativa. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a doutora Cleonice Beradinelli, a nossa nova acadêmica. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Obrigada.